O Bolsonaro não está muito confortável, Andréia. Ele é bancado pelo partido, ele circula pelo país, ele agora faz vídeos dizendo que não quer saber de alianças do PL com outros partidos e que se tiver ele não vai apoiar ninguém, saem carreatas. Isso não acaba indo contra a credibilidade do nosso próprio judiciário? Olha, eu não digo para você infelizmente ou felizmente, porque a nossa lei, ela sim, a pessoa é inocente até que se prova o contrário, a pessoa é bandida só depois de uma condenação definitiva. Mas assim, a minha percepção não é que Bolsonaro esteja confortável, ele vende essa ideia de conforto para continuar ali manipulando as pessoas que estão ao seu redor, para continuar engajando as pessoas como, tipo assim, não devo nada, tal, tal, não obstante, ele sempre vende a ideia de que é um pobre coitado, lascado, perseguido pela ditadura comunista de Lula, de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, daqui a pouco de Paulo Bonet e daqui a pouco do Brasil inteiro, não é? Então assim, é uma falsa sensação que ele quer dar. Para quê? Para manter aquela pose e o engajamento das pessoas. Mas ele não está confortável, ele não está confortável, pode ter certeza. Até porque eu sempre falo lá com o pessoal no canal, ele sabe o que ele fez no verão passado e ele sabe que ele será alcançado pela justiça, que é uma questão de tempo. Agora, ele precisa vender a ideia, essa ideia de que é ilibado, que é o justo, que é o correto e que ele está sendo perseguido. Mas com certeza ele não anda confortável, não. Eu acredito que ele deve ter noites muito difíceis e assim deve ser, porque ele sabe o que ele fez e quem esteve com ele sabe também o que aprontou. Por exemplo, essa questão da joias, o principal factóide da defesa de Bolsonaro é dizer que Bolsonaro não sabia que a joias não era dele e que ele não podia vender. Mas se ele sabia, se ele entendia que a joias era dele e que ele podia vender, por que ele escondeu tudo isso? Por que ele envolveu o coronel, general, almirante, servidor do patrimônio da presidência da república, servidor da Receita Federal e levou tudo isso escondido para vender lá fora? Se ele entendia que era lícito, que era legal. Por que tudo isso? Conversas de WhatsApp entre Mauro Cid e Lorena Cid e outros, em que eles não citavam joia. Eles usavam o coisa lá, eu falo trem. Como goiânia, a gente usa muito o termo trem. E usavam outros termos nas conversas para não citar joias. Então, assim, Bolsonaro não está confortável. Ele vende essa ideia de conforto para conseguir ainda ali engajamento das pessoas que ainda acreditam nessa patifaria de Deus, pátria, família e liberdade. E nada mais foi um projeto de poder e um governo que, na minha opinião, usou da estrutura da administração pública para passar a boiada em todos os campos. Seja no campo do peculato, que é a apropriação de bem público, seja no campo da tentativa de golpe, seja no campo da espionagem através da ABIN. Entende? Então, tudo isso, Bolsonaro é ciente e consciente do que fez. E ele sabe disso. Então, ele não está confortável, não. Mas ele precisa vender essa ideia para engajar as pessoas.